Afinal de contas, o iPhone 16 e o iPhone 15 são a mesma coisa? Bora conferir comigo as principais mudanças logo após a vinheta. Bora lá! Vamos começar nosso vídeo falando do design. No visual, os dois aparelhos são bem semelhantes, mantendo o estilo minimalista da Apple, mas com algumas diferenças importantes. Pra ser bem sincero, eu gosto dos dois, esse preto é um charme, mas esse azul aqui, cara, ele é muito top. Aliás, isso aqui é azul ou é verde, hein? Eu não sei. Eu tô meio daltônico hoje aqui. Mas que eles são muito bonitos, eles são. Mas eu acabo preferindo um pouco o iPhone 16. O tamanho segue o mesmo, 6,1 polegadas, trazendo a mesma tecnologia de tela, Super Retina XDR com taxa de atualização padrão de 60 Hz. Uma diferença que vemos por aqui é no botão da lateral esquerda. No caso, no 15, nós temos o botão de tocar barra silencioso, enquanto no 16, temos esse novo botão de ação, onde o usuário define o que quer, se é pra ativar o silencioso, ativar o modo foco, ativar a câmera, ativar a lanterna, iniciar uma gravação de áudio, reconhecer uma música e por aí vai. Na lateral direita, nós temos outra novidade. No caso, temos ainda o botão de liga e desliga nos dois aparelhos, mas apenas o 16 traz o novíssimo controle de câmera, que é um botão que facilita a fotografia e gravação de vídeo no iPhone. Ele é sensível à pressão e pode tirar fotos, aplicar zoom, mudar câmeras e por aí vai. Bom, você consegue ficar clicando aqui pra ele abrir a câmera e também bater fotos e tal, tirar o zoom como eu falei. É um botão sensível à pressão, às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, eu já falei isso em outros vídeos. É um botão interessante, é uma novidade, não deixa de ser, mas no dia a dia eu simplesmente esqueço que essa função existe. Então, avalie bem se isso é ou não é um benefício pra você como usuário. Ah, eu gosto bastante de tirar foto, acho que eu vou fazer o uso porque eu gosto de tirar foto assim, mas cara, se você gosta de tirar foto assim, saiba que, se você fizer isso aqui no 15, você consegue tirar fotos com os botões de volume, inclusive no 16 você também consegue fazer isso. Então, né, é mais uma função pra você trocar de câmera, dar zoom e tal, sem prezar mexer aqui na tela, mas, né, é mais, sabe, pra inglês, né? Sabe aquela expressão? Dito isso, bora então comentar sobre as câmeras. Se tem uma coisa que todo mundo ama são as câmeras e o iPhone 16 e o 15 estão levemente diferentes. O visual, como vocês veem, mudou, mas e a qualidade? Como é que é? Como dá pra perceber, ambos possuem uma principal de 48 megapixels e uma ultrawide de 12 megapixels. Porém, apenas o iPhone 16 tem uma câmera ultrawide com autofoco. O que é autofoco? Eu tiro aqui, ó, coloco aqui e ele foca, exatamente como faz aqui a nossa câmera. E isso possibilita também a fotografia macro, onde você consegue ativar aqui, ó, ou melhor, focar bem de pertinho. Então a gente vem aqui, a gente vem aqui e consegue usufruir desse recurso, tirando uma foto bem legal. Isso aí realmente é bacana e é algo que a gente não consegue fazer nos iPhones 15 tradicionais, beleza? Não só isso, o iPhone 16 também traz a possibilidade de capturar fotos e vídeos espaciais, que são fotos e vídeos em 3D pra assistir depois num Apple Vision Pro, o óculos de realidade aumentada barra virtual da Apple. Além disso, também está disponível por aqui na nova linha os novos estilos fotográficos. Coisa que o iPhone 15 já tem, mas na verdade não são os novos. Ele tem estilos fotográficos, que são meio que filtros ali do próprio iPhone, mas o novo iPhone 16 ele tem um pouquinho melhor, vai, não deixa de ser uma novidade. Sobre gravação de vídeo, basicamente nós temos aqui a mesma qualidade em todos os aparelhos, exceto pela câmera ultrawide, onde nós vamos ter autofoco, como eu já mencionei, e a possibilidade de gravar também vídeos macro bem de pertinho, pra você gravar aquele inseto, pra você gravar, sei lá, o que você quiser aí, né? Temos aqui um novo recurso exclusivo do iPhone 16, que funciona com IA, inteligência artificial, que ajuda aqui, ó, no microfone. Então quando estiver ventando você consegue reduzir esse vento, reduzir o barulho externo, isso é muito interessante e melhor do que eu ficar falando por aqui, é demonstrar na prática, então vamos lá demonstrar um pouquinho aqui da câmera selfie, da câmera principal e, claro, da câmera ultrawide, que é a que tá diferente. Fala pessoal, beleza? Essa aqui já é a câmera do iPhone 16, pois é, tô num ambiente muito bonito aqui, vocês verão mais vezes esse cenário. Bora ver agora, rapidamente, como é que é a câmera do iPhone 15, é a mesma coisa. Então pessoal, essa aqui já é a câmera do iPhone 15, em 4K, 60 horas por segundo, entardecer, tá bonito, tá lindo, né? E aí, é a mesma câmera, mesma coisa, tem autofoco, vamos ver aqui, ó, tem autofoco igual temos aí na câmera do iPhone 16, beleza? Pessoal, esse aqui é o iPhone 16, gravando na câmera principal em 4K, 60 quadros por segundo. Vamos ver agora, rapidamente, como é que é a câmera do iPhone 15. Essa aqui já é a câmera do iPhone 15, também gravando em 4K, 60 quadros por segundo, é a mesma qualidade na principal, segue com 48 megapixels, não temos mudanças por aqui, por isso que a gente faz bem rápido. Bora ver agora a ultrawide? Essa sim tá diferente, hein? Pois é, olha só como abre muito mais a imagem, dá pra ver aqui um pouco do nosso microfone, um pouco dos bastidores, e eu tô com esse óculos porque eu acho ele diferentão, e acho até que dá pra ver no reflexo, realmente, os iPhones aqui nos gravando, ele tá no tripé. E é isso aí, bora ver agora um pouco da resolução, da qualidade do iPhone 16, que se eu colocar minha mão assim, por exemplo, ele foca, porque ele tem autofoco, e a gente consegue também o vídeo macro, não só a fotografia, aqueles vídeos e fotos bem de pertinho. Já essa aqui é a câmera ultrawide do iPhone 16. Como vocês sabem, essa câmera tem autofoco, então se eu colocar algo bem próximo aqui da imagem, ele vai focar. Esse é um dos grandes diferenciais aqui desse aparelho, principalmente em relação ao iPhone 15 comum, beleza? Vamos ver agora um pouquinho daquele recurso especial, onde o iPhone 16, toda a linha, consegue meio que eliminar os barulhos externos. Bora voltar na câmera principal. Gravando agora em 4K, 60 quadros por segundo, com o iPhone 15. Dá pra perceber algum ruído, alguma coisa assim? Bom, vamos colocar na câmera ultrawide, pode colocar, ele intercala, é bem legal. E a gente pode, agora sim, comparar com o iPhone 16, porque a gente consegue meio que tirar todo esse barulho externo. Bora ver? E agora estamos com o iPhone 16, tá no modo normal ainda, tá pessoal? Então, estamos aqui no modo normal, e agora eu ativo aqui, vamos colocar na câmera ultrawide, beleza? Estamos já na ultrawide, e agora eu habilito aqui a função do microfone, a gente consegue tirar meio que o ruído externo. São três modos, então isso é bem legal, a gente vai colocando na legenda qual que a gente está utilizando. Da hora, né? Pessoal, conseguimos aqui um bom exemplo. Então, áudio agora do iPhone 15, a pessoa aqui tá usando uma VAP, enfim. E agora, áudio do iPhone 16 já mudado graças à inteligência artificial. E aí, conseguimos eliminar bastante do ruído externo? Pois é, somente o iPhone 16. Toda linha tem isso. Voltamos aqui para falar sobre desempenho e processamento. Quando falamos de velocidade, geralmente a Apple não decepciona. E é por isso que eu pergunto, será que o iPhone 16 é tão melhor que o iPhone 15? Ele é muito mais rápido? Em testes benchmark, você vê que sim, o iPhone 16 é bem superior. Até porque o iPhone 15 utiliza um chipset de dois anos atrás, mesmo sendo lançado um ano atrás. Pois é. Agora, quando a gente fala aqui de especificação técnica, nós temos o quê? O chip A16 Bionic, 6 GB de RAM e opções de armazenamento com 128, 256 e 512 GB. Isso para o iPhone 15. Enquanto o iPhone 16 traz o novo chip A18, que segundo a Apple é 30% mais rápido que o A16 e em termos de eficiência energética também se sai melhor, fazendo com que esse modelo execute as mesmas tarefas que o iPhone 15 usando 30% menos energia. Uma baita economia, hein? Fora isso, ele tem ainda 8 GB de memória RAM e continua com as mesmas opções de armazenamento interno, 128, 256 e 512 GB. Mas, na prática, na prática, ambos rodam as mesmas coisas. Você vai conseguir editar vídeos aqui no iPhone 15 e também no iPhone 16. Vai conseguir rodar os mesmos aplicativos e os mesmos jogos na mesma qualidade. É claro que, com o passar do tempo, o iPhone 16 vai se mostrar mais interessante, porque ele tem um hardware de fato melhor e que traz um diferencial. No caso, ele é o único dos dois a trazer o suporte ao Apple Intelligence, que são os recursos de inteligência artificial da Apple que ajudam o usuário a escrever, a se expressar e a fazer de tudo um pouco com o iPhone e com muita facilidade. Você consegue apagar pessoas na sua foto, eliminar objetos, entre outras coisas que a Apple vai atualizando os iPhones durante os próximos anos. No entanto, é importante a gente falar aqui que o Apple Intelligence só está disponível na língua inglesa, então nós temos que estar com o iPhone nesse idioma e também estar com o iPhone configurado para a região dos Estados Unidos, porque ele não funciona também em outros países. Na verdade, ele funciona em outros países, mas você tem que configurar seu iPhone para esse país. Então é um tanto quanto chato, né? E é por isso que, por agora, desconsidere o Apple Intelligence, porque, beleza, ele tem aqui no iPhone 16, tem suporte, mas não vai funcionar para a gente, vai ser inútil, então, pô, o que adianta ter em um se não consigo usar nesse, né? Então, meio que os dois são iguais nesse quesito, por hora. É claro que é bem interessante você estar preparado, porque uma hora ou outra a Apple vai lançar uma atualização que vai fazer com que o iPhone 16 funcione o Apple Intelligence, tanto em português como também aqui no Brasil. E essa atualização não vai chegar para o iPhone 15, porque ele não traz suporte a isso, então, é algo que você tem que levar em consideração. Mas por hora, por agora, pô, eu quero já o iPhone 16, por isso e isso e aquilo, desconsidera isso, hein? Por agora, desconsidera. Com isso, vamos falar, então, sobre bateria e carregamento. Se tem uma coisa que todo mundo me pergunta é, Matheus, e a bateria melhorou? Como é que é? O iPhone 16 é melhor que o iPhone 15? Deixei os dois aqui na mesa para dizer que sim, o iPhone 16, ele é melhor. Num todo. No caso, ele chega com 3.561 mAh, que representa até 22 horas de reprodução de vídeo e 18 horas de streaming. E é nisso que a gente vê uma melhoria de 20% em relação ao iPhone 15, que traz uma bateria similar com 3.349 mAh. Mas lembra que eu falei há pouco sobre a eficiência energética presente no chip do iPhone 16? Pois então, é aqui que ela se mostra presente. E é por isso que o iPhone 16, mesmo tendo pouca diferença de mAh, consegue ali uma melhoria de 15% a 20%. E realmente, isso se faz presente. Mas não é só isso. Saiba que o iPhone 16 normal também recarrega mais rápido. Ele consegue recarregar de 0% a 50% no MagSafe, que é o carregamento magnético sem fio, digamos assim, da Apple, em 30 minutos. Então, em 30 minutos você tem 50% aqui. Enquanto aqui no iPhone 15, você não tem isso. Com isso, vamos falar sobre conectividade e novidades extras. E aí, Matheus? É só isso que o iPhone 16 tem em relação ao iPhone 15? Bom, eu separei outras coisas também. Vem comigo. De diferente, vemos no iPhone 16, suporte ao Wi-Fi 7, tecnologia de rede Thread, brilho mínimo de 1 nit na tela, parte da frente da tela em Ceramic Shield de última geração, que façam que ela seja bem mais resistente, inclusive mais resistente que qualquer outro vidro de um outro smartphone. E o mais novo é 1 grama mais LAP. Nem dá pra perceber, mas a gente passa a informação. E chegamos ao fim com preços e considerações finais. E aí, qual vale mais a pena comprar? iPhone 16 ou iPhone 15? Nessa etapa do vídeo, é você que tem que decidir. Mas o preço influencia muito nessa decisão. Porque dependendo da diferença ali, você pega o 15. Dependendo se for muito baixo, você pega o 16. Por aí que vai, né? É aí que segue. E é por isso que a gente criou o nosso site. www.matheuscais.com Acessa aí. É gratuito. E ali você consegue colocar iPhone 15 ou iPhone 16 ou qualquer outro produto que ele te mostra o preço desses produtos em nossas lojas parceiras. Assim como o histórico, pra você ver se tá compatível, se você não vai pagar mais caro que semana passada ou que dias atrás, enfim. E você também tem toda a ficha técnica desse produto. Além, é claro, de você poder fazer um comparativo completo com a ficha técnica, exaltando todos os diferenciais de cada modelo, de um para outro. Isso aí realmente é bem legal. Temos por aqui então o iPhone 16, custando por volta dos 7 mil reais. Ele acabou de ser apresentado aqui no Brasil. Não tem nenhuma semana de lançamento. Então ele tá bem, mas bem caro mesmo. Eu definitivamente não recomendo, pelo menos não nesse preço. Enquanto isso, o iPhone 15 a gente já encontra por 4.800 reais. Um bom preço. Acho um aparelho muito interessante. Eu acho que esse preço é meio que o mesmo se você comprar lá nos Estados Unidos. Então tá bem interessante. O padrão Brasil. Bem legal mesmo. E vale muito mais a pena que o iPhone 16 hoje em dia. É claro que o iPhone 16 tem suas vantagens e tal. Mas, né, a gente tem que ser racional. Uma economia de quase 3 mil reais de um para o outro e não faz sentido. Mas se você quiser, tá aí. Compra através do nosso site. Na verdade a gente não vende nada. A gente só indica ali as lojas de confiança, lojas parceiras. A gente mostra o preço. A gente tem ali uma programação que consegue te mostrar os preços atualizados. Tanto de lojas renomadas, né? Como Fast Shop, Mercado Livre, Amazon, Casas Bahia. Que mais? Tem Kabum. Tem várias lojas por ali. Então é bem legal a nossa ferramenta e é gratuita. Basta você acessar aí o primeiro link da descrição. E é isso. Eu sou o Matheus Cais. Espero que você tenha curtido. Praticamente eu sou um especialista Apple no assunto. Porque eu tive todos os iPhones. Desde os normais até os Pro e até os Pro Max. Inclusive estou também com o iPhone D16 Pro Max. E vou trazer outros vídeos. Se você ainda não é inscrito, eu convido você agora a se inscrever no canal. Habilitar o sininho das notificações. Todo aquele papo de YouTube. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Aprecie o seu like, porque dá trabalho davar esses vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri